Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender sobre esse movimento de freestyle que é uma combinação de Bicycle Jump com Back Snake e Cross. E para começar, sugerimos que treine a manobra Tip Tap, pois ela dá uma base para fazer esse movimento do Bicycle Jump. Comece com Back Snake e assim que chegar no segundo cone, prepare-se para o Bicycle Jump. Salte, projete o seu corpo para frente e termine com um Cross. Use o braço para te ajudar no impulso. Continuando no Cross, vire de costas passando pelo cone e termine com Back Nelson. Junte todos os passos. Flexione o joelho para saltar. Isso te dá mais controle e impulso. Use o chute para te projetar para frente, assim você consegue voltar para a fileira e continuar no Cross. Então, recapitulando, entre de Back Snake, faça o Bicycle Jump, prossiga com o Cross e vire para Back Nelson. Vamos lá. E agora, vocês já começaram. Falou. Vamos lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma